Com dedímero acima de 5 mil, haveria benefício para a prevenção de trombose com anticoagulação plena? E a Juliana tem uma segunda pergunta, que eu também estou passando para a Juliana, por acaso. Vocês já têm casuística de pacientes COVID-19 positivos com TEP, sem TVP? Então, e ainda tem a pergunta do Cláudio Nunes, do Rio de Janeiro. Vocês têm observado trombocitose após o 15º dia de doença? Então, as perguntas iniciais eram da Juliana, de Aracaju, e esta última, do Cláudio, do Rio de Janeiro. Então, começamos com a Juliana também. Tá. Juliana, a sua pergunta é ótima. Pacientes com dímero D alto. Dímero D tem, de fato, surgido aí como um marcador, talvez, de maior gravidade. Mas eu acho que volta um pouquinho no que a gente falou a respeito de anticoagulação plena nesses pacientes. Eu considero isso ainda uma incógnita. E nenhum protocolo, nenhuma das diretrizes, recomenda anticoagulação sistemática de pacientes nessa situação. O que a gente faz é prevenção de TVP. Então, todos esses pacientes recebem heparina e hidrose profilática para evitar a trombose venosa profunda e TEP. Então, a gente faz essa profilaxia. Se vai haver um benefício de anticoagulação pleno para esses pacientes, a minha resposta para você é que eu não sei. Eu acho que isso precisa ser testado. Eu acho que essa é uma pergunta clínica importantíssima. Eu acho que tem um potencial. Mas não é uma terapia sem riscos, né? O risco principal é sangramento. Sangramento do sistema nervoso central, por exemplo, pode ser uma situação devastadora. Então, é uma coisa que precisa ser testada. Se eu tenho visto pacientes com TEP sem TVP, a gente vê isso às vezes. E eu trabalho num hospital de pacientes com câncer. Então, os pacientes têm TEP. E eles podem estar tendo TEP talvez por outros. Os pacientes com câncer também pegaram Covid. A gente tem até uma incidência menor. Porque a nossa impressão é que os pacientes que têm câncer são cuidadosos. Eles já praticam isolamento social relativo. Eles se cuidam. Eles sabem que eles não podem ficar doentes, senão isso atrapalha o tratamento. Então, a gente não tem tantos casos quanto os outros hospitais particulares de São Paulo. Mas temos e tivemos alguns TEPs. E pacientes com câncer, às vezes, têm TEP sem TVP. E aí, de todo jeito, isso vai precisar ser tratado. Se esse TEP ocorreu porque o paciente tinha câncer. Ou se ele ocorreu porque começou com uma CIVD, microtrombose. Que depois evoluiu para uma embolia. Que a gente pensa que é embolia, mas na verdade poderia ser uma trombose in situ. E a gente também não tem essa resposta. Depois, a última pergunta era de 14 dias. Desculpa, Chetkin, você me ajuda. A partir do 14º dia, você ainda tem o quê? Se vocês têm observado esse tipo de situação. Ah, não teve uma relação muito com o número de dias. Nós observamos isso em alguns pacientes que estavam internados. Eu conheço melhor os pacientes que estão internados em UTI. Conheço bem os protocolos de tratamento de enfermaria do meu hospital. Mas eu não acompanhei esses casos. Na UTI e no HC, eu não vi nenhuma trombose ainda, por exemplo. Nem TEP. A gente não anticoagulou ninguém. Mas em hospitais com pacientes com outros fatores de risco para trombose, tem esse relato. E aí sim, se houver uma documentação de que o paciente tem um TEP, geralmente a gente vai fazer esse diagnóstico com a tomografia, daí sim, daí está indicado a anticoagulação plena, e aí vai ser a anticoagulação por pelo menos três meses. Tratamento de TEP, não tratamento de microtrombose ou CIVD relacionada à COVID-19.